Vem o bailando pelo mar, ele é amarelo e preto E simboliza a escola popular, popular O tucano chegou, vem o bailando pelo mar Ele é amarelo e preto, e simboliza a escola popular Com amor e cariz, trouxe tantas emoções Ele cantou com a vida que loucou E o coração esforçou com a vida que loucou Tu és a melhor, é sem igual, é diferente ao teu cara Tu és o fulpo, tiqueto, tiqueto, pai O tucano chegou, vem o bailando pelo ar Ele é amarelo e preto, e simboliza a escola popular O tucano chegou Tu és o fulpo, tiqueto, 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 tiqueto Tu és o fulpo, tiqueto, 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 Sous-titrage ST' 501 Salve-se o velho da garangueira O maluco está sorenou Deixa o sereno pra mim O maluco está sorenou Deixa o sereno pra mim O maluco está sorenou 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 Deixa o sereno pra mim O maluco está sorenou Deixa o sereno pra mim O maluco está sorenou Deixa o sereno pra mim O maluco está sorenou Zordano, zordano de止以上 de paz e da transformação entre 30 óculos e da guerra, destruiru o Brasil faça outra guerra pra quem entregue pra construir a bateria pra construir a bateria Tchau, tchau.